O que mudou na sua percepção de 76 para cá, quando você estava ali com o Boca do Céu? O que mudou para você em relação à visão da música, da arte? Como é que foi essa evolução para você? Muita coisa. À medida que o mundo avança e temos aquela percepção de aceleração das mudanças culturais, sociais, sobretudo, o ambiente de 76 em relação ao que vivemos hoje em dia é completamente diferente. Principalmente, nos atendo aqui à questão da arte, do rock em específico, a percepção do público nos anos 70 em relação ao que vivemos hoje em dia é muito diferente. Por exemplo, bandas cover. Nos anos 70, a maioria, para não dizer a totalidade das pessoas da qual me incluo, ia a um show de rock com o prazer de ver uma banda mostrar seu trabalho autoral. Quando o cara tocava uma música conhecida, por mais que eu goste dessa música e dessa banda que ele evocou no seu show, eu não gostava. E ninguém ao meu redor. Nós queríamos ouvir o trabalho do cara, a composição, a proposta do artista. Isso que nos motivava a sair de casa, ir para um teatro, assistir um show de rock. E isso mudou do avesso. Hoje em dia, a música autoral sofre, ela padece, não há espaço suficiente. Os donos das casas noturnas, os curadores de teatro, parecem preocupados apenas na monetização e aí vai para o caminho fácil de buscar artistas que fazem apenas reproduções. E veja bem, nada contra quem faz isso. É um modo de vida digno, bacana. O cara tem que se preparar, tem que tirar a música direitinho. Bandas covers são legais nesse aspecto. Mas a percepção do público, eu acho uma coisa terrível, no sentido de que não se dá mais vazão à música autoral. O interesse diminuiu substancialmente. E essa percepção dos anos 70, e disso eu tenho muita saudade. Nós gostávamos de ver artistas genuinamente autorais naquela época. Sim. Você acredita que isso é em função como o mercado acabou se mudando, se adaptando, encontrando ali a melhor fórmula para ganhar dinheiro? Que eu lembro que era muito comum as histórias, você gravar ali uma fita demo e ir para a gravadora e começar uma conversa para chegar no primeiro LP, o primeiro álbum. E hoje, em virtude da questão tecnológica que se disseminou tanto, as pessoas vão gravando ali e às vezes fica mais famoso no YouTube e não precisa mais de uma gravadora. E aí vai copiando um padrão. Talvez chegamos a esse nível talvez por essas questões tecnológicas. tecnológicas, né? Então, aí vivemos o grande dilema. A internet e a tecnologia, de uma maneira geral, veio para auxiliar em muitos aspectos. Essa facilidade de você ter um home studio e gravar dentro do seu quarto é muito econômico, é muito cômoda, muito bacana. Então, isso é bom. Mas, ao mesmo tempo, a pulverização gigantesca que temos através da internet causa isso aí, né? E para fazer o teu som, a tua imagem, expandir exponencialmente? Muito difícil, né? Porque são milhares. E como é que eu chamo a atenção? Usando dispositivos que não são exatamente válidos, né? No sentido de que há muita exploração. E como você disse, né? No início da live, hoje as pessoas ficam ali, né? Rolando a tela, três segundos no máximo, e muitos cantores, muitos grupos acabam se tornando conhecidos. Ah, porque o jogador fez a dancinha tal, porque o jogador está ali, falou numa entrevista, mas as pessoas não veem a qualidade do que está sendo colocado ali à disposição, né? Então, com isso, a questão autoral acaba indo lá para baixo, né? Infelizmente. É, fica na mão de marqueteiros, de influenciadores, esse tipo de coisa que está em alta voga no momento. E isso é diametralmente oposto ao sentido da arte genuína. Infelizmente, essa é a verdade. Cris Lunar está aqui com a gente. Valeu, Cris. Muito obrigado. A arte é o artista, e isso é, de fato, essencial. Assim, embaixo, o Luiz perdeu-se esse tesão, principalmente entre os meus, da geração Z. É verdade. Essa geração aí veio com essa predisposição diferente em relação a, aí voltando à sua pergunta original, à minha percepção dos anos 70. Porque antes a gente tinha, é lógico que a tecnologia acelerou, né? O processo da mensagem, da comunicação, mas eu lembro quando ia numa loja de discos, né? Os novos nem sabem que é isso. Você tinha o prazer de chegar em casa e ficar olhando a capa, né? Olhando ali, nome por nome, olhar a foto, né? E depois ouvir o LP. Depois isso mudou com o CD, né? Ainda veio o encarte, mas não era igual do LP. E hoje você já baixa a música nas plataformas e às vezes nem vê a foto do artista, né? Claudio, sabe o que é isso? Isso aí é a experiência lúdica da arte. Você ter a capa do disco, o encarte, o cheiro do plástico, o cheiro do vinil, todas essas percepções sensoriais faziam parte e deixavam tudo numa aura de magia. Então você levava o seu disco do Led Zeppelin, por exemplo, eu acabei de comprar o último disco do Led Zeppelin. Era uma experiência lúdica que já começava na ida à loja. O fato de mexer na prateleira, puxar o disco, aquilo já disparava o seu coração, entendeu? E era uma experiência sensorial sensacional. Aí chegar em casa, ler o encarte, olhar as fotos, ouvindo o som, era uma experiência total, de multimídia, que a gente tinha e era muito legal. Com certeza, quem pegou esse tempo aí sabe do que a gente está falando, quanta coisa gostosa nas lojas de disco. Uma experiência sem igual. O duro era que a gente queria comprar tudo e o dinheiro era insuficiente. É verdade. Você ia comprar um disco, só dois, queria levar a loja inteira, naturalmente. Tinha esse pequeno detalhe. Se não, algumas bandas não tinham LP aqui no Brasil. Você tinha que ir numa loja que importasse. Infelizmente, a indústria fonográfica falhou muito nos anos 60 e 70. Cometeu gafes, discos que eram duplos, chegou a acontecer isso muitas vezes. Foram lançados no Brasil como disco único. Inacreditavelmente, disco do Crane, do Aphrodite Child, me veio à cabeça agora. Discos com uma obra dupla e que só foi lançado um no Brasil, mas com a capa do duplo. Então, tem o nome das músicas que você não ouvia. Nossa. É inacreditável. Curioso. Amado, e capa em preto e branco quando a versão europeia era colorida, farta, qualidade gráfica incrível. e aqui era pobre por uma questão de economia. Não que não tivesse recursos, mas para economizar mesmo. As gravadoras eram terríveis nessa época. era um cartel, né? Ah, sim. O Wilton falando aqui, esperamos ansiosamente o dia do lançamento do disco. Já tem... Isso. Isso aí. Isso aí. Há relatos. Nos lançamentos dos Beatles nos anos 60, saiu o boato que o disco ia chegar nas lojas brasileiras, em São Paulo, especificamente mais próximo de nós, e formava-se filas. Há relatos disso. Incrível, né? Com certeza. Uma época... Era assim mesmo. Inigualável, né? Agora dos curandeiros, já tem dia o lançamento? Vai ter show? Não, já lançou nas plataformas, semana passada foi, no dia 19 de julho. Show de lançamento, nós temos uma novidade muito boa que eu vou te dar de primeira mão. 20 de setembro, no Teatro do Jardim Sul, Shopping Jardim Sul, vamos fazer o lançamento do disco dos curandeiros, quatro músicas novas do Boca do Céu que nós estamos a gravar nesse preciso instante, e o meu novo livro que vai ser lançado, que é justamente o primeiro volume da minha autobiografia na música, que trata do Boca do Céu, não do atual que estamos gravando, mas dos anos 70, com aquela experiência da nossa primeira fase de banda em 76. Então, vai ser um lançamento triplo, Doca do Céu ao vivo, curandeiros ao vivo no mesmo dia. Pô, manda aqui pra gente que a gente coloca no site aí pra divulgar. Com prazer. Muito obrigado pela divulgação. Quem tá entrando aqui é o Mauro Sintra. Obrigado, Mauro. Seja bem-vindo. Estamos conversando aqui com o Luiz Domingues nesta tarde de segunda-feira. Luiz, uma coisa que eu tava pensando ali enquanto a gente tava comentando sobre essa questão do disco, né? Sim. É que as pessoas hoje falam, ah, o rock perdeu o espaço, inclusive na grande mídia, porque eu lembro o meu pai gostava muito do Bolinha, e eu tinha, o que, uns oito, dez anos, jogando futebol de botão com meus amigos na sala e meu pai assistindo o Bolinha. Então eu lembro que o Titãs ia, o Kid de Abelha. Então mesmo nos programas que eram considerados entre aspas brega, né? Tinha um espaço ali pras bandas de rock que estavam ali ou iniciando ou já tinha uma caminhada chacrinha também. E hoje a gente não vê muito nos programas considerados populares esse espaço, né? Sempre o sertanejo, o pagode, agora o funk e outros ritmos que surgem aí pela internet, né? É chato tocar nesse assunto porque parece uma coisa de revanchista, de... A gente tem alguma coisa contra, mas é verdade que o sertanejo dominou completamente o espaço midiático mainstream e é isso aí que você está falando. Antigamente, programas que não eram de rock, mas eram abertos, bandas de rock e eu participava. Então, faz falta para nós, né? Essa é uma pequena migalha que nós tínhamos e achávamos pequena na época e hoje em dia nem isso temos mais, né? Eles comem o pão inteiro e fazem questão de pegar as migalhas também na atualidade. É, não dá, né? Eu fiz muito programa dessa característica nos anos 80, nos anos 90 já começou a cair. com o Língua de Trapo, eu e meu queridíssimo amigo Laerte Salmo com a Chave do Sol, que foi uma banda que eu tive nos anos 80, nós tocamos muito nesses programas vespertinos e diurnos também, de característica feminina, assuntos de culinária, e inseriam banda de rock ali para mostrar o trabalho. e, olha, vou falar, aparentemente não era o nosso público, mas repercutia. Isso que é legal. Nós sentimos o feedback e agregava ao público. Isso era muito legal. Quer dizer, uma propaganda importantíssima que nós perdemos na atualidade. Sim. Infelizmente. Adoraria ter ido ao Bolinha e ao Chacrinha também. Esses eu não fiz. É dinâmico. Sonho de consumo, meu. Estou revelando. Boa. Muitos amigos, colegas, nós foram e contam histórias hilariantes de bastidores. Eu fui sorrindo no Perdidos na Noite, quando o Faustão ainda não era global ainda. É. Perdidos era sensacional, né? Eu lembro do Garotos Podres ali. Ah, você veia todo mundo, né? Você vê. Sem exerções. Bandas de rock de todas as vertentes. É. É muito democrático o espaço, né? Hoje em dia, você não tem nada. Você não vê banda de rock em televisão mainstream. Difícil, né? Difícil. Difícil. Uma pena. Ó, Edna, Edna Grace, esse canalista entrando aqui, seja bem-vinda, Edna. Obrigado. Luiz, Luiz, como é que fica a parte, vou dizer, até psicológica ou emocional que a gente passou pela pandemia e aí casa de show fechou, tudo que era relacionado a show, música, fechado, alguns músicos fazendo lives, né, para entrar em contato com o seu público, outros para ajudar a pessoa dos bastidores, né, que não tinha trabalho e com isso não tinha renda. Como é que foi isso para você, para a banda e para os seus amigos e como vocês lidaram psicologicamente com esse momento? Foi um momento terrível, angustiante pela questão da doença em si, foi uma coisa seríssima que nós passamos, pela qual passamos e especificamente no setor cultural foi um desastre, foi verdadeiramente um desastre que não só os artistas, há uma infinidade, há uma cadeia de profissionais envolvidos, né, no background da arte que ficaram sem meios de sustento. Foi um negócio terrível. Muita gente ficou numa situação dificílima, recorremos a isso, né, lives para movimentar e também não deixar a peteca cair, vamos falar dessa forma, né, figurativamente, mas foi insuficiente, essa que é a verdade, um artista precisa do palco, precisa entrar no estúdio, gravar um seu disco, tem que tocar no rádio, tem que ir para a TV, para a internet, então a live supriu muito pouco esse momento aí de tensão que nós tivemos no setor cultural de uma maneira ampla. Sim. No setor de rádio, como é que você vê o espaço, né, do rock, do blues? A gente, eu lembro que tinha a 97 FM, né, que era em Santo André, que ali era um álbum clássico e puro mesmo, né. 97, como a Fluminense do Rio de Janeiro, era um rádio rock mesmo, a Ipanema, a Ipanema de Porto Alegre também, uma rádio sensacional, havia esse espectro aí no dial oficial, né, mas hoje em dia eu vejo com alegria a expansão das web rádios, né, a Ipanema aí está falando, um público muito significativo, espalhando cultura, eu vejo com muita felicidade esse espaço das web rádios, que é sensacional. É uma forma que tem de burlar, né, essas grandes emoções, que às vezes são repensas de alguns nomes gravadores, enfim. Eu não vou cometer esse delito, digamos assim, mas o espaço radiofônico, ele é todo dominado por uma classe e essa classe empurra goela abaixo do povo uma única vertente musical. Eu não vou falar abertamente, mas o bom entendedor já entendeu, e uma estreita ligação com a política, né, o dono da concessão é sempre um parlamentar, digamos assim, né, então fica uma tripla corrente amarrando por todos os lados e isso não deixa a cultura andar. É isso aí, né, infelizmente. No mundo radiofônico mainstream, fica bem claro aí, do dial, né, ainda bem que temos as web rádios, que maravilha. Estamos aí, estamos aí lutando bravamente para sobreviver e comunicar. Ah, fazendo isso de uma maneira esplêndida, estamos aqui conversando, falando sobre cultura, que prazer, que legal. E você também participou de discos de outros artistas, né? Também, também, solicitação para participar de trabalhos fora das minhas bandas autorais, mas não foram muitos, na verdade, mas direcionei a minha carreira para bandas autorais, e como eu tive muitas, é uma carreira longa, nessa altura do campeonato, eu tive passagem por tantas bandas, eu acabei construindo uma carreira mais centrada no autoral, e eu vejo com felicidade esse aspecto, ter tido tantos trabalhos e tantas gravações e legado, cada banda deixou umas mais, outras menos, mas todas com legado radiofônico, radiofônico, discográfico, que fica para a eternidade, isso aí é um dos prazeres do artista, do músico especificamente, tocar ao vivo, gravar, gravar disco e perpetuar o trabalho, então, eu tenho essa felicidade, sou muito grato ao universo, aos deuses do rock, como colocado essa forma, me proporcionou essa oportunidade. Nancy Baladão também está aqui com a gente, seja bem-vinda, Nancy, a gente está conversando com o Luiz Domingues, quem que está com você nos curandeiros, se você quiser falar o nome de cada banda. Claro, o Kim Kelk é o fundador da banda, o guitarrista, compositor, cantor, o Carlinhos Machado, nosso querido amigo baterista, que o renderam a segunda guitarra, a Renata Tata Martinelli, que é uma cantora maravilhosa, super amiga nossa, e até pouco tempo atrás tínhamos o tecladista o Nelson Ferraresso, ele saiu da banda recentemente, então estamos centrados agora como quinteto. E vocês gravam aonde, Luiz? Você tem um estúdio próprio ou eu preciso alugar? O último disco que nós fizemos, o último disco de estúdio, agora nós lançamos um ao vivo, mas o de estúdio anterior, nós gravamos no estúdio Prismatias, que fica aqui na Zona Leste de São Paulo, no Parque São Lucas, e o Boca do Céu está gravando no mesmo estúdio, nós fizemos uma amizade muito boa com o Danilo, que é seu proprietário e operador de áudio, e estamos gravando lá, temos muita confiança no trabalho que ficou muito bom dos curandeiros e está ficando muito legal também o do Boca do Céu. Vou falar para o professor Moura, ver se a gente consegue trazer os curandeiros aqui para Guarulhos fazer um... Sensacional. Perfeito. Vamos nessa. E o Moa está cobrindo, viu? O professor Moa está cobrindo a gravação do Boca do Céu com filmagens, fotos, com aquela categoria que ele tem. Ficando bem legal. E no futuro vamos lançar um... Ah, ele é top. E vamos fazer um documentário com esse material que ele está coletando dessa gravação, contando toda a história da gravação e inserindo também a nossa história dos anos 70. É uma banda excepcional nesse sentido, de que nós nos conhecemos adolescentes em 76, sonhamos em forjar uma carreira no rock daquela ocasião. Foi muito difícil porque era uma época diferente. Para chegar no patamar maior denotava que você tinha que tenha um background de gravadora que hoje em dia não precisa mais. E que legal, 40 e tantos anos depois, grisalhos, velhinhas, nos encontramos e vamos gravar, estamos, na verdade, já a gravar esse álbum. Então é uma oportunidade muito legal que estamos tendo. agora a gente está falando aqui de rede social e não tem como fugir hoje disso. A banda tem rede social que as pessoas podem acompanhar? Sim, estamos em todas as plataformas, tem no Facebook, no Instagram, no TikTok, todas imagináveis, temos canal do YouTube com diversos vídeos e os meus canais particulares têm muitos vídeos do Boca do Céu em fase de gravação, fase de ensaio e show. Nós fizemos um show em fevereiro agora, a gente não tocava desde 78 ao vivo. Foi muito emocionante botar essa banda num palco novamente. Foi bem legal. Como foi a emoção, a questão ali, que é tipo, eu acredito que é tipo jogar bola, você fica um tempo sem jogar quando você entra lá no campo automaticamente vem ali algumas coisas, você quer fazer uma jogada com a música, eu acredito que deve ser a mesma situação. Tem essa dinâmica parecida assim, com o futebol e o prazer de reencontrar os velhos companheiros depois de 40 e tantos anos. Foi muito legal colocar a banda no palco e elas soaram. inclusive no público com a presença de várias pessoas que nos acompanharam naquela época. Isso redobrou a nossa emoção. Isso é muito legal. Nos motivavam muito naquela época e elas presentes ali foi um fator emocional a mais. Bem bacana. Legal, legal demais saber dessas histórias e conhecer um pouco do seu trabalho e da sua longa carreira. Para a gente encerrar, Luiz, deixa novamente em primeira mão o segundo está fazendo um espetáculo duas bandas mais livro. É uma coisa multicultural. É, vai ser múltiplo mesmo. 20 de setembro no Teatro do Shopping Jardim Sul, aqui na Zona Sul de São Paulo Boca do Céu ao vivo Os Curandeiros também ao vivo lançamento do meu livro volume 1 que é exatamente a história do Boca do Céu nos anos 70 o disco ao vivo dos Curandeiros recém lançado e lançamento de quatro músicas nas plataformas e o Boca do Céu está gravando. Bacana. E lembrando para você que está aqui no Instagram e está ouvindo na rádio amanhã eu vou estar com o Laerte aqui falando mais sobre carreira sobre espetáculos vamos falar sobre a carreira dele assim como falei aqui com o Luiz e a rádio está aberta a você os curandeiros a todos os seus amigos da música da literatura então a gente está sempre com espaço disponível para o bom conteúdo Perfeito a função da rádio Palermo está sendo cumprida de uma maneira magnífica no sentido de que abre espaço para a cultura isso é sensacional não tem aqui é como eu sempre falo como eu sempre falo para os meus amigos a rádio ela abre espaço e com o tempo não é igual nas outras emissoras você vai lá falar cinco minutinhos com alguma mão aqui a gente fala à vontade gratidão e sucesso cada vez mais gratidão toda minha que papo maravilhoso Cláudio muito obrigado pelo convite pela condução da entrevista que foi esplêndida parabéns pelo trabalho da rádio sensacional de fato sigamos em frente vamos juntos agora sempre apoiando a rádio Palermo e em todas as suas ações que são muito significativas gratidão e prazer conhecê-lo aqui gratidão ao professor Moa também sucesso cada vez mais grande Moa obrigado pelo contato um abraço tudo de bom um abraço Cláudio obrigado por tudo tchau gente até amanhã em 16 horas estamos aqui de novo vamos que vamos tudo de bom